Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família